Seleção lá da ultra bicho, gente, foi muito legal, tá bom? Eu capturei alguns ultra bichos, mas não vou mostrar hoje, tá bom? Vai ficar no próximo episódio, porque o título de hoje é outra coisa muito importante. Enquanto isso, gente, já comenta aí embaixo outras bichos boas pra eu capturar aqui, pra gente fazer uma seleção pra ver qual ultra bicho a gente vai levar pra Liga Pokémon, tá bom, gente? Hoje estamos aqui com o Naganay nem mais, nada menos que meu ex-tube que desapareceu, eu vou cá, ó, catapu, é o tipo mais lido, mais cheiroso, mais esgotoso de todos, é o Lelizeira. Quanto até, velho, que eu dançou contigo, desapareceu, hein, amigo? Me dá comida. Oxe, você que desapareceu, Guizeira. Me dá comida, eu tô com fome. Tá com fome, tá aqui, ó, comidinha. Me dá osso, se eu quiser pra casa, me dá osso aqui, sem noção, sem noção. E você já viu o meu, ah, o Lelize participou da live, então você já viu os meus nossos Pogamon. Foi sim, mano, foi muito boa a live, mano, que tá louco. Sim, 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 lembrando, gente, que quando é quarta-feira tem na Avistria aqui no canal, mas tá, amigo, já já a gente vai fazer o título desse vídeo, mas primeiro nós temos que falar... Porque eu quero saber se o seu time tá formado já, mano, que eu tô quase. Não, não tá, não, meu time ainda tem muito lendário, eu tenho três lendários nesse time ainda, entendeu? Ah, é igual amarelo. Ainda tá faltando eu escolher qual lendário eu vou levar, e tá faltando eu procurar uma outra bicha pra eu colocar, entendeu? Mas, ó, certeza, certeza, que eu tenho quase certeza que eu vou levar é o Nenga, e o meu inicial, né, que é obrigatório levar, então eu vou ter que levar. Qual é o teu inicial? O meu inicial, aquele lá, o... Blaze Game. Marshall, o... Ah, tem um presente pra você aqui. Ah, é? Qual que é? Sério, aqui, ó, aqui, ó. Aqui pra você, ó, pra deixar seu Pogamon mais bonitinho. Ah, homem, tem coisa, sério? Sim, tem que sou morte, amigo. Olha aqui, gente, olha aqui, gente, o que vai acontecer com o meu... Caiu o Ogre agora, peraí, vem cá. Aí. Oh, fica muito bonitinho, mano. Nossa senhora, adorei isso aqui. Me leva também, me leva também, deixa eu ver. Peraí, peraí, ele tem Mega Evolução, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu ver se isso dá Mega Evolução pra ele. Vai, vai. Deixa eu ver. Como é que é? Ah, não, Hydro Pump. Não. Ah, mas deixa bonito só, mano. Gente, comenta aí embaixo como é que eu pego a Mega Evolução. Se eu tô usando esse item pra deixar o Pokémon assim, como é que eu pego a Mega Evolução do Kyogre? Ele pode ser um dos lendários que eu vou levar. Então, olha só, ó, vou fazer uma seleção aqui por enquanto. Por enquanto, os lendários que eu tenho é o Kyogre, o Xenias e o Lombriguinha, tá bom? Comenta aí, um pro Kyogre, dois pro Xenias, três pro Lombriguinha pra ser qual lendário eu vou levar pra Liga Pokémon. Porque falta menos de uma semana e já tá chegando, já tá chegando, entendeu? Então, comenta aí embaixo pra me ajudar, porque aqui você... Quem vai fazer a gente ganhar aqui, ó, são vocês aqui, ó. Ah, muito bom. Mas tá, gente, antes de tudo... Gostou do osso, Gui? Antes de tudo isso, a gente tem que fazer a coisa mais importante de todas. Quer colocar nosso desenho? Mas eu preciso fazer mais uma placa. Vamos roubar aqui de novo. Opa, tudo bom. Roubando, destruindo o mapa, Gui. Me dá na madeira aí, o ladrão. Tá roubando a madeira do ladrão. Você tá roubando do ladrão, entendeu? Não dá, não existe. Não tem como... Ladrão roubar ladrão tem senão de perdão. Essa é a frase mais certa. Gente, ó, a casa que era pra ter saída há três anos atrás, não saiu, mas... É verdade. Tava no final do sério, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Esqueci dessa casa. Agora vamos colocar o desenho aqui. Cadê? Vou colocar aqui, ó. Vai. Três, dois, de um e... Cataprof! Aí, é... Muito bom. Tá aqui o desenho. É o madeira que ficou muito legal. Ela fez eu aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Fez, olha aí, olha aí. Sai, sai, sai. Deixa eu ver. Olha aí, eu que bonito. É muito cegoção, né? É muito cegoção. Eu mostrando o desenho... Eu mostrando o desenho... Ele vai e me mandou sair da frente. Ai, meu Deus do céu. Vai estar, ó. Amigo, comenta o nome dessa artista maravilhosa que deve ter demorado muito pra fazer essa edição aqui, ó. Vai, vai. Fala. É a Moon. Ah, e ela participou da live stream. Ela pediu por colocar o desenho. Está aí, ó. Como prometido, está o seu desenho, tá bom? Quem quiser mandar desenho, ainda dá tempo. A série está terminando, mas ainda dá tempo. Então, manda pra mim que no vídeo de episódio eu posso fazer uma seleção de vários desenhos, tá bom? Manda mais no social. No Facebook, no Twitter ou lá no Instagram, tá bom? Ela mandou pelo Instagram aqui, Lido de Maravilhoso. Aproveita e me segue lá. Instagram, Instagram. Mas, tá, amigo? O título de hoje é um Lido de Maravilhoso. Que é o seguinte, gente. Na live eu pedi ajuda de vocês pra saber como eu mega evoluí o Kyogre, tá bom? E nisso vocês me disseram que eu precisaria de um ataque que é o Dragon Ascent. Só que eu não consegui. Eu estava lá no Mob Tutor do Spawn e lá não tinha, entendeu? Não, lá é Mufi Realine. Lá é de graça, sabe? E aqui, então, eu tinha que procurar um Mob Tutor, tá bom? Nesse tempo aqui, eu fui procurando e sem querer eu me dei de cara com o Mob Tutor. Aonde eu troquei, pô, eu acho que foi 16 irons, eu acho. Eu consegui o Arsad Power pro meu Lombriguinha. Sim, sim, foi barato e eu consegui. Aqui, ó, como vocês podem olhar aqui, cadê? Vou mostrar aqui o status. Move, está aqui, ó. Dragon Ascent, ele tem 122. Nossa, lindo de maravilhoso. Lindo de maravilhoso. Então, Levi, você está pronto para... Você está vendo que já é lindo, né? Você está vendo que já é lindo, né? Falou. Está vendo? Não, calma aí agora. Você vai ver. Três. Arrequei, arrequei. Três, dois, um e... Cataprofo, olha aí. Não, não, não. Você vai ver que lindo que esse Pokémon vai ficar, velho. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Meu Deus. Manta, dá um bigodinho. Que engraçado. Ele fica muito lindo. Eu fico meio que flutuando nele, mas olha só, velho. Fica muito lindo. Ele deve ficar muito forte. Então, gente, agora, Levi, vamos em batalha comigo aqui. Vem um sem noção aqui, que eu quero testar ele, sabe? Vamos ver se ele está digno de ser o meu lendário, sabe? O lendário que eu vou levar para ele. Então, vem cá. Vai, vai. Vem, vem, vem. Vamos ver se ele está... Eu vou colocar primeiro. Vamos ver se ele está melhor que o... Porque eu adoro ele, ó. Vamos ver se ele está melhor que o Xenius. Ah, Arceus. Ele não larga esse Arceus. Eu juro. Eu falo com ele. Está com o Pokémon, ele está com esse Arceus. Ele cismou com esse Arceus. Mas vamos lá. Arceus, eu confio em você. Você vai ser o melhor dos melhores. Vamos com o Dragon Ascent ver no que dá. Vamos ver, vamos ver. Ah, Arceus. Ó, eu vou ver que tem que ganhar Mega Evaluída. Tem que deixar ele bonito primeiro para depois ele batalhar. Entendeu? Mostra seus poderes. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Três, dois, um e... Vai! Molite! Não! Não foi? Isso! Acê! Ele errou o ataque, velho. Não acredito que ele errou. Ah, Arceus. Arceus. Nossa, mas já toma. Ele está lento. Arceus, caramba, eu estou confiando em você. Eu acho que ele está ruim de speed. Nossa! Eu julguei isso. Meu Deus, caramba. Um beijo para você, Arceus. Detestei. Mas já vai embora. Mas também já vai. Nossa, mas... Nossa, me acabou com o meu Pokémon. Não sei se ele está bom não, hein. Ah, mas acho que todas as habilidades dele estão boas. Você já trocou tudo? Sim, sim. Acho que ainda falta colocar um item para um nele, sabe? E a nature dele? É, matou. A nature dele é boa, é boa, é boa. É tímide. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês o Shedrass. O Shedrass que é o seguinte, tá? Vamos dar run, só para eu ir com o Shedrass, só para testar, tá? Dar run aí. Então, eu vou dar Poké Hill aqui. Dar Poké Hill no seu sair. E agora eu vou tacar o Shedrass para mostrar para ele, sabe? Eita, não funcionou. Ah, eu coloquei em coisa. Ok, vai. Vou tacar o Shedrass agora para eu mostrar ele. Foi um Pokémon que me pediram muito para eu capturar. Então, vai, pode ir. Agora eu vou tacar o Pokémon meu bom. Agora vai ser bom, mano. Calma aí, pronto. Ah, vai lá. Meu Deus. Meu Deus. O Shedrass. Outra coisa. O Shedrass tem a Mega Evolução. Gente, comenta aí também. Olha a Mega Evolução dele. Tá. É o seguinte, vou tacar o Mumblash, porque o Arceus, ele é filho da mãe. Olha isso. Ele é filho da mãe. Então. Beijo, beijo. Esse Arceus está me ferrando. Mano, que bosta é essa? Jugu ele. Ele olha para você e começa a julgar. Aí você fica fraco. Vai, toma aí também. Você não... Acho que ele me mata. Pior que você mata. Beijo. Pior que você mata. Beijo, beijo, Shedrass. Nossa, esse Arceus... Olha o Shedrass. Tem um Ice Beam aí na cara também, ó. Toma aí. Pô, você percebeu que o meu Arceus está com... É bug, é bug, é bug. É bug, é bug. Vê se eu morri agora. O seu Arceus está com o Speed. Sabe por que está só... Por que que voltou tudo mesmo? Mas ele morreu. Morreu? O que the fuck? Ó, vou tacar aqui e... Agora estou mostrando o meu Carlogue, gente. Lido de maravilha. Ai, meu Deus. Vai, não. Ele é ruim. Burro, burro, burro. Toma um iDropup. Toma um iDropup na cara, migo. Ok, vai poluir aí, meu querido. Cara, me esqueci que o dragão é fraco contra a água. Amigo, é... É... É, então. É, é... Não estou acreditando. Carlogue também está na lista para a gente transformar com... Vai, 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 vai. Eu confio em você, em Tei. Eu confio em você. One hit. É, talvez o Carlogue seja uma boa opção também. Estou achando isso muito chato. É maravilhoso. Estou adorando isso aqui. Toma um one hit. Mano, mano. Deixa eu bater com meus pokémons. Eu não consigo. Não consigo. É, agora deu pouco. Agora deu pouco. Aí, pelo amor de Deus. É, água com água. Mas eu tenho um ataque. Vai, ACB. Um ataque normal, sabe? Não foi nada. E aí, você me deixou congelado. Boa! Filho do tamanho. Eu te indiquei lá, Pras. Que isso, Carlogue. Pelo amor de Deus. Você está aí contra um A, Pras. Olha o tamanho do sapalê que tu é com um patinho da lagoa aí. Com um patinho da lagoa. Pelo amor de Deus. Vamos fazer a sua coisa pela... Não. É a sua. Ok. Na batalha, eu vou trocar de pokémon. Eu não vou ficar sempre com, entendeu? Sai pra lá. Sai pra lá, seu filantro. Então, oh, hello. Ah, mano. Tem o Lubriguinha pra te ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Vai, vai, vai. Vamos ver o Trey. Ele é tipo dragão, então, ó. Ah, é o meu tipo dragão, né, velho? Exato. Ele é ruim. Nossa, que burrice, velho. Faz isso na hora. Não, mas... Olha. Opa. Faço, fa... Faço, pode deixar. Opa, giratina. Esse eu não tinha visto, hein? Esse eu não tinha... Ah, mas a MGT não tá fraca. Essa gelada... Ok. Então, testado já tá. O meu, Caioga... Manda sem o Arceus. Porque, pelo jeito, ele tá bem fraco contra o Arceus. O Arceus é tipo normal, né? É... Vem, vem, vem. Eu acho que é. Manda, mas não manda o Arceus. Não manda o Arceus. Deixa eu testar os outros. Vou tacar um Lapras. Ok, ok. O Lapras você já sabe que você vai morrer, minha querida. Isso aí tá bem óbvio. Calma, calma. É porque foi uma controvérsia do tempo. Vai, eu vou tacar de vento. Mas a fraqueza dele era dragão. Mas eu vou tacar o de vento. Vamos ver, vamos ver. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos usar um ataque diferente que é o que faz ele pegar o... Eu acho que o Lapras tá forte. Vamos ver, vamos ver. E ele vai dar um... É, ok. O outro é melhor porque deu mais dano. Fortíssimo, amigo. O seu Lapras... Isso! Linda! Lapras, eu acima que eu acreditei. Eu tenho que te matar o Onyheat. Se eu não te matar um Diago e um Onyheat, eu me ferro. Ok. Vamos ver. Pronto, aí acaba meus pokémons bons. Vai, Blaze, vai, vem. Eu confio em você, meu querido. Ai, pior que eu matou. Isso! Lindo. Ai, esse Gengar aí... Feio, horroroso. Horroroso! Ok, ok, ok. Eu fiz um porrada. Eu achei que ia dar chance pra você. Vamos ver. Ai, 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 ai. Legal, meu Gengar tá bom, tá? Ele pode ser o que for, mas é meu Gengar. Ó, esse pokémon é tipo... Beleza. É. Eu vou tacar esse aqui. Meu Gengar continua sendo meu Gengar, tá? Não queria falar não. Ah, tu já mega evoluiu, é verdade. É, não tem mega evolução do Gengar. Ah, eu tô tacando um efeito aqui que eu nem sei o que serve. Amigo, você tem que estudar seus ataques, canhão. Eu tô clicando aqui. Meu Deus, meu Deus. Já vai. Tchau. Beijo, beijo. Ah, vou apelar agora. Apelar. Apelar não é entre aspas. Juga esse pokémon, olha pra ele em hora de julgamento. Meu, infelizmente. Vai, 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 vai. Não deu dano. Ô, gente. Sorry. Puni ele. Ele... Ai, ai. Você tinha errado. Punido. Não vai ganhar presente natal hoje. Você é o melhor porque mentalmente é o Arceus, né? É o Arceus. Tem um lá pra esse vez em quando. E você tem certeza que você vai escolher... Eu entei. Tem certeza que você vai escolher ele pra ser seu... Seu lendário? Não sei, não sei. Eu perguntei pra... Agora vem o Lucario, gente. Agora vem o Lucario. Já vai. Toma aqui. Vai lá. Toma. Vai. Guilherme? Ah, você não pegou o Lucario ainda, não? Nossa, mas é um anão, seu Lucario, né? Coitado. Guilherme. É um anão, seu Lucario. Desculpa. Seu Lucario é muito pequenininho. Vamos desculpar aqui. Não, não. É porque ele é pequenininho, mas não sei como é que ele aumenta ele de tamanho. Dá um E-protein pra ele. Não sei. Não, não tem como, migul. Dá uma vitamina. O Pokémon vem de um jeito e ele vai continuar desse jeito, entendeu? Uma vitamina de banana, sabe? Teoricamente, Lutado... Ele é lutador, não é? É, lutador. Ele é pra ele ser fraco também. É porque os meus Pokémon são bons. Eu não entendo se os Pokémon. Agora toma um bleche aqui. Beijo, beijo. Calma. Toma um bleche. Tchau, querido. Até amanhã. Ainda tem um. Ainda tem um. Tchau, beijo, beijo. Beijo, beijo. Eita, todo mundo. Foi quase. Ah, não vou conseguir. Ai, meu Deus. Boa noite. Muito bom. Ganhei. Testei o que eu tinha que testar, gente. Agora eu preciso... Um pouco. Um pouco, pessoal. Agora eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Agora comenta aí. Eu basicamente mostrei um pouquinho. Me ajudem aí pra saber qual Pokémon eu devo levar. Se eu tenho que colocar os ataques. Se eu tenho que evoluir alguma coisa. Comenta aí que você vai me ajudar demais, tá bom, gente? E não esquece de comentar também as outras bichas, tá bom? Que eu ainda tenho que capturar mais uma. Tem algumas já capturadas, mas não vou mostrar nesse episódio, tá bom, gente? Mas é isso. Eu vou dar um número de vocês. Tchau. Tchau. De like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho